Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar desse aparelhozinho aqui, eu recebi da empresa Xiaomi e pra testar o aparelho e dizer o que eu realmente achei, o nome dele é o Redmi 2, tá? Que chegou aqui no Brasil com tudo. É um aparelho bem acessível, intermediário, tá? Pelo seu preço, que é bem acessível, em torno de 500 reais, então é um preço que cabe no bolso. Ele tem um sistema operacional MIUI, tá? É uma plataforma Android. Então assim, eu adoro esse tipo de plataforma, né? Android, que eu acho que é bem fácil de mexer, bem simples, sabe? Gostoso de mexer. E o tempo que eu pude experimentar ele, eu gostei do aparelho. Realmente vim dizer o que eu achei e o que eu deixei de achar, tá? Então, eu sou mega sincero e ainda mais tratando de aparelho. Bom, o primeiro designer dele, que eu achei bem bacana, assim, é um aparelho bem leve, tá? E aquela dele é toda lisinha aqui, não tem nenhum tipo de botão. E uma coisa que eu também achei super interessante, por ser um aparelho intermediário, é que ele é 2 slots 4G, tá? Então você não precisa trocar de chip pra funcionar a sua internet em alta velocidade. Olha aqui, ele é do chip. E além disso, você pode trocar um cartão de memória de até 32GB. Então assim, eu achei isso super interessante, porque se você tira muita foto, se você gosta de baixar muito aplicativo, então é essencial que você coloque uma memória a mais no seu celular, pra ele não ficar pesado, e também pra caber tudo que você tem pra baixar. E uma outra coisa interessante que eu pude perceber no tempo que eu usei ele, foi a bateria dele, que dura muito. E olha que eu fico mexendo toda hora no celular, eu gosto de deixar a internet ligada, então assim, eu gostei muito, a bateria dele é bem potente, tá? Além do design que é super fofo, ele tem uma câmera tanto frontal quanto traseira. A câmera traseira dele é de 8 megapixels e a da frente é de 2. Então assim, é uma qualidade razoável, tá? Pra um aparelho intermediário, então não é top de linha. Você não vai ter aquela mega super foto, sabe? Mas sim, pra um aparelho desse eu achei a qualidade muito boa. Tem comparação com outros aparelhos que eu testei, de amigos meus e tal, eu gostei da qualidade da câmera. Em comparação, claro, aos aparelhos intermediários nesse preço, né? Você não vai comparar com um top de linha, porque não tem comparação. Mas é um aparelho que eu achei bem fácil de manusear, eu também achei isso super importante. Ainda mais que você pode usar, qualquer pessoa pode usar, mesmo ele sendo assim, sabe? Completamente touch, né? Porque hoje os aparelhos são touch. Não tem nenhum tipo de botão, mas ele é muito fácil de mexer. O menu dele também é bem fácil, bem acessível, bem funcional, sabe? Além disso, ele tem os temazinhos que você pode mudar no celular, que eu também adoro esse tipo de coisa. De você, tipo, enfeitar o seu celular do jeito que você quer. São mais de 15 mil temas pra você estilizar o seu celular do jeito que você quiser. Então, adoro. Uma coisa também super importante que é a fabricação local, ou seja, tem assistência de garantia. E é aqui no Brasil, tá? Então também é uma coisa que é importante a gente citar, porque se tiver qualquer tipo de problema no aparelho, você tem uma garantia que funcione aqui, que é uma assistência aqui do Brasil. E com a maioria dos aparelhos, você tem uma garantia de um ano, basicamente. Então a maioria dos telefones são assim, com garantia de um ano. Ele tem uma forma de você colocar o seu aparelho em performance, que ele faça com que o aparelho rode mais rápido, sabe? Funcione com mais rapidez. E uma coisa que eu adorei nele foi realmente a tela dele, sabe? As cores, o visor dele eu achei muito bonito, assim. Muito agradável de ver, as cores são bem vivas. Ele tem um visor bem lindo. Eu vou mostrar pra vocês de tudinho que eu achei. Confere só. Aqui na lateral eu ligo ele, tá? Ó, ele tá iniciando. Eu achei ele um pouquinho demorado pra iniciar, mas ó, depois vem essa tela. Esse tá pro editor de tela, aí tem aqui a data, horário direitinho. Você puxando aqui, você... Coneca o teu carregador, é ótimo, né? Sem bateria, quase. Mas ó, você puxando, tá sem senha, esse é o menu dele, tá? Vocês podem passar o ícone de uma página pra outra, personalizando como você achar melhor, ó. Tão vendo? Vê. Ó, joguei a câmera pra cá, tá? Aqui a configuração. Tem aqui todas as informações. Ele é bem, assim, no sistema dele operacional, bem tranquilo de mexer, tá? Tipo de bloqueio, não perturbe, modo simplificado, modo criança, que também achei super bacana. Ó, ele bloqueia. Aqui, tipo, não permitir que o aplicativo seja instalado em vez de SMS. E aqui você pode bloquear os aplicativos que você desejar pra criança não mexer. Eu achei isso muito legal. Aqui tem os temas, que você pode personalizar do jeito que você achar melhor. E também baixar mais, tá? Completamente gratuito. Ó, eu vou, de repente, colocar esse. Aí eu aplico. Ó, foi bem rápido na aplicação. Aqui é tipo como se fosse o sistema de voltar, tão vendo? E olha só, ficou tipo o meu temazinho diferente. Ao invés de você arrastar também o ícone pra página do lado, vocês podem fazer assim, ó. Selecionar o ícone e puxar a página que você deseja, ó. Tão vendo? Aí você coloca o ícone onde você desejar. Isso aqui é bem mais prático do que você ficar tentando arrastar com a mão, ó. Seleciono, você pode jogar na lixeira aqui em cima ou jogar aqui na página ao lado, tá? Vou mostrar pra vocês a câmera, basicamente. Vou pegar um produto aqui. Cremezinho do da Ovi. E olha só a qualidade da tela. Ó. Você pode focar onde você desejar e tirar a foto. Ele demora um pouquinho pra tirar foto. Também achei, sabe, um pouco ruim, ó. Vai que a pessoa pisca, ri pro lado, demora, né? Pra filmar aqui o botãozinho de filmar, tá? Mesma coisa. Ó. Ele começa a gravação. É só apertar o vermelho. E aqui ele vai mostrando o tempo e gravando. Tá? Aqui você também pode colocar flash na gravação ou na câmera, enfim. E ele tem bastante função na câmera dele. Você indo pra tela ao lado, você tem esse tipo de... Tipo de, como eu posso dizer, tipo de filtro. Eu achei bem bacana porque você consegue ver o resultado da... Do visor no momento, né? Olha só que bacana. Eu achei muito legal isso. Aí você consegue ver como é que iria ficar a foto. Além disso, você tem outros tipos de funções, né? Panorama, timer, manual. Beautiful, HHT e modo de cena, tá? O Beautiful é como se fosse aquele sistema de você ficar mais bonita. Então você também tem desativado, baixo, médio e alto, sabe? Eu achei isso aqui muito interessante. Mas pra quando você quer se embelezar um pouquinho, tirar uma selfie, que a sua pele fique um pouquinho melhor, sem rugas, esse aqui é o tipo de aplicativo perfeito, né? A função que já vem no celular. Se vocês escutarem um gemidinho, é o Davi que tá aqui querendo participar. Bom, aqui também tem o brilho que tá o automático, mas aqui você pode colocar incandescente, luz do dia, fluorescente, nublado. Eu gosto de falar bastante da câmera porque é uma coisa que eu uso bastante no celular, então isso aí pra mim é imprescindível. Então eu gosto bastante. Aqui o botão de voltar. Esse aqui é o tipo botão, né? Vamos dizer assim, das telas que estão abertas. Você pode chegar e fechar tudo, tá? Tudo que estaria funcionando. Aqui são as ferramentas do celular, conta-me, e-mail, relógio, gravador, bússola, enfim. Aquela coisa básica de celular. E vocês podem ver que ele é bem fácil de mexer. Você pode baixar vários aplicativos. O telefone dele é assim. A forma de discagem é assim. Aparece o número aqui. O que eu também achei um pouquinho ruim porque ele vem bem pequeno. Pra quem não enxerga muito, né? Tá um pouquinho ruim. Podia ser um pouquinho maior. Mas tem esse novo contato, adicionar os contatos ou enviar mensagem. É uma coisa também bem prática e funcional do celular. Aqui eu vou entrar na internet pra vocês verem como é que é. Ó, navegador. Olha, ele já aparece isso aqui na frente. Eu também achei bem legal. Tá? Ó, shopping, download, social, esportes, enfim. Se eu quiser aqui no Google rapidinho, ó, é bem rápido. Tão vendo? Eu vou lá e acesso o que eu quero. Ou volto se eu quiser acessar de repente meu Gmail. Mas aí eu tenho que colocar uma conta. Ó, cria a conta e tudo mais. Isso aqui eu achei bem prático e bem fácil. Ó, o Amazon. Bem rápido como é que funciona. Tanto no Wi-Fi, claro. E a internet de acordo com a sua operadora, né? Eu vou entrar aqui na galeria pra vocês verem como é que ficou uma foto que eu tirei. Olha. Olha como é que é a resolução. Eu achei muito boa. Bem boa. Pro que é a do celular. Eu achei ótimo. Olha a gravação aqui. Tão vendo? O som dela também é bem alto. Achei muito bacana. Então é isso, gente. Eu achei bem legal o aparelho. Como eu disse, o próprio aparelho intermediário ele tá bem bacana. Tá? Ele veio realmente pra competir com os outros aparelhos no mercado. A empresa que eu achei bacana é porque eles apoiam realmente o trabalho de vloggers e bloggers. Então eles têm uma rede social bem bacana. Pelo que eu vi, pesquisei sobre a empresa, eles têm muitos fãs. Eles não chamam os clientes de clientes. Eles chamam os fãs, sabe? Então eu achei bem interessante esse acesso que eles têm com o cliente. Que eles não tratam como muitas empresas tratam por aí. Então eles têm uma relação bem bacana. Isso, claro, hoje em dia é super importante, né, gente? Porque não dá pra você ter um aparelho, dar qualquer tipo de problema e você não ter como acessar a empresa. Como ver, como resolver o seu problema. Eles dão toda a assistência possível. Não só de quando e como danificar, mas também se você tiver algum tipo de dúvida. Se você quiser maiores informações, sabe? Então eu achei isso também interessante. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu realmente vim aqui dizer minha opinião a respeito desse celular, tá? Eu vou deixar algumas informações lá no blog. Se vocês quiserem conferir algumas informações técnicas, porque eu não sou especialista nesse assunto. Mas em relação ao quanto ele tem de tela, eu sei que ele é 14 ppi a menos na tela do que o iPhone 6. Pra vocês terem noção do quanto o visor dele é incrível. As cores são bem vivas, sabe? Ele tem uma tela IPS laminada, então faz com que a resolução do visor realmente seja muito boa. Isso realmente foi o que mais me agradou nesse celular, assim, sabe? Realmente o quanto é agradável a tela de mexer, entendeu? E o quanto a tela é bonita também. Então é isso, gente. Vou deixar o blog, é o racamineliblog.com.br Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês quiserem deixar alguma informação, alguma pergunta, se eu puder responder, será um prazer, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!